Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva aqui no canal sempre com muitas notícias do São Paulo. Convido você a conhecer nossas redes sociais. Esse primeiro link fixado aqui nos nossos comentários, no caso na descrição do vídeo. Lembrando que temos a nossa loja de importações de vários produtos direto dos Estados Unidos. Então você consegue comprar qualquer item que possa ser importado com um preço bem acessível do que são vendidos aqui no Brasil. Faça um orçamento hoje mesmo com a gente. O link está aqui na descrição do vídeo. Galera, o contrato de Udso e Trelles está chegando ao fim com a equipe do nosso Tricolor. Os jogadores não serão aproveitados pela equipe do São Paulo. Lembrando que o Udso está emprestado aqui no Fluminense. E no caso, o atacante Trelles também não retorna à equipe do nosso Tricolor. Esses dois jogadores encerram seu contrato com a equipe do São Paulo agora em dezembro de 2021. Além desses dois atletas, Antônio Galeano é outro jogador que não retorna à equipe do São Paulo. O jogador já está de férias em seu país e com isso deve ficar por lá e seguir para o futebol europeu. No caso, o Galeano já tem proposta de clubes da Europa para a próxima temporada. Se o São Paulo quiser permanecer com o jogador, ainda pode até o dia 31 de dezembro de 2021. Onde o São Paulo teria que pagar 1 milhão de dólares em 2022. Em duas parcelas de 500 mil dólares para também permanecer com esse jogador em definitivo. Mas essa lesão também no tornozelo dificultou a permanência do jogador na equipe do São Paulo. E com isso, dificilmente ele retorna à equipe do nosso Tricolor, que não tem dinheiro para fechar a contratação do atleta. E na tarde dessa terça-feira, Rodrigo Nestor deixou torcedores do São Paulo preocupados. Já que ele postou uma foto, claro, onde ele poderia estar de saída da equipe do nosso Tricolor. Mas nesse momento, claro, o jogador não está de saída do São Paulo ainda. Mas é um jogador que pode ser negociado nessa janela de janeiro para o futebol europeu. O São Paulo precisa negociar jogadores para ter dinheiro em caixa para a próxima temporada. E Rodrigo Nestor é um dos nomes fortes que pode deixar a equipe do nosso Tricolor nessa próxima temporada de 2022. Galera, o São Paulo também conseguiu um acordo com o técnico Hernan Crespo para o pagamento também da sua multa recisória com a equipe do nosso Tricolor. O treinador, galera, aceitou também a equipe do São Paulo pagar esses valores em parcelas e diminuiu também, galera, o valor da multa de recisão. Com isso, o ex-treinador da equipe do São Paulo vai receber esses valores em 2022 em oito parcelas, dividida pela diretoria do nosso Tricolor. E o São Paulo também está no mercado em busca de contratações. E hoje também, galera, surgiu mais informações sobre Ronald e também da equipe do Fortaleza para ser negociado com a equipe do São Paulo. O nosso Tricolor procurou a diretoria do Fortaleza, que quer vender o jogador e não aceita o empréstimo do atleta. Para liberar Ronald, o Fortaleza quer ganhar cerca de 1,5 milhões de dólares, algo em torno de 9 a 10 milhões de reais, para negociar o jogador. O São Paulo trabalha para tentar negociar esse atleta, que é um dos pupilos de Rogério Senna na equipe do Fortaleza em 2020. O jogador foi revelado pelo Fortaleza, mas também Rogério Senna, que deu esse destaque para o atleta na equipe. É um volante importante que poderia também ajudar e muito a equipe do nosso Tricolor. É um pedido pessoal de Rogério Senna para a equipe do São Paulo. O São Paulo deve anunciar em breve a contratação também do zagueiro Canu, que pertence à equipe do Botafogo. O nosso Tricolor está muito otimista com essa contratação, já que avançou nas negociações. Para você ter uma ideia, o São Paulo estava avançando na negociação do Romarinho para a equipe do nosso Tricolor. Mas a negociação com o Canu avançou ainda mais, e com isso o São Paulo está otimista de anunciar o zagueiro Canu como seu primeiro reforço para 2022. E Romarinho também deve ser outro reforço, anunciado também pela diretoria do São Paulo nos próximos dias, assim como o zagueiro Canu para a equipe do nosso Tricolor. Galera, Camila Prando está no Catar, onde ela é muito querida por lá. A Camila, galera, é gerente também de relações internacionais daqui do São Paulo e pode estar à frente também desses investidores que o São Paulo busca no mundo árabe. Mas nesse momento não podemos confirmar se ela está ou não na frente dessas negociações. Vale lembrar que no início da temporada de 2022, no caso em janeiro, Júlio Casares deve viajar para o Catar para negociar com esses tipos de investidores que ele vem procurando para ajudar a equipe do São Paulo. Hoje o nosso Tricolor vai procurando reforços modestos no mercado porque não tem dinheiro para 2022. Mas se conseguir, né, galera, fechar com esse investidor que está animado também para trabalhar com a equipe do São Paulo, ele pode também, galera, mudar totalmente de foco no mercado e contratar jogadores melhores para a temporada de 2022. Mas, né, galera, como o São Paulo ainda não tem nada fechado com esse tipo de investidores, ainda vai procurar reforços pontuais que possam ajudar a equipe do nosso Tricolor e complementar também o elenco para a temporada de 2022. E ainda falando de reforços também, galera, eu vi nas redes sociais muitas páginas da equipe do nosso Tricolor afirmando que Alisson e Douglas Costa também poderiam pintar na equipe do São Paulo em 2022. E o nosso Tricolor já poderia também estar negociando com esses jogadores. Mas, galera, nesse momento o São Paulo não procurou esse tipo de reforços, até porque, galera, são jogadores caros para a equipe do nosso Tricolor. Apesar do Grêmio também ser rebaixado nessa temporada, esses jogadores têm altos salários e dificilmente atuarem aqui do São Paulo, já que o nosso Tricolor não consegue pagar a jogadores com salários altos, né, galera. Douglas Costa, por exemplo, deve ter um salário na casa de R$ 1 milhão. Já Alisson também deve receber uns R$ 500 mil de salários. É um jogador que já rodou, né, com algumas equipes aí do cenário nacional e com isso já tem bagagem e também um alto salário. Então, nesse momento, não tem negociação com esses dois jogadores. E a grande notícia dessa terça-feira é a possibilidade do São Paulo contratar o zagueiro Vitor Coeste do Internacional. O nosso Tricolor tenta a contratação do jogador que tem contrato com o Internacional até o meio de 2022. O Atlético, galera, não pretende também renovar com a equipe colorada por ter desgastado também sua relação com a torcida nessa temporada de 2021. Com isso, o jogador procura novos ares e pode gravitar na equipe do nosso Tricolor em 2022. O São Paulo não quer correr o risco de disputar a contratação do defensor com outras equipes e oferece jogadores da equipe do São Paulo para negociar com esse atleta e a equipe do Internacional antecipando a sua contratação. Quem sabe, galera, o nosso Tricolor também envia algum jogador para lá e traz Vitor Coeste pelo menos emprestado e, quem sabe, também depois fecha a sua contratação. Então, seria um reforço de peso para a equipe do São Paulo que está sem dinheiro e procura jogadores também, galera, em final de contrato para fechar para a temporada de 2022. Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima!